Muitas das coisas que você deixa pra resolver na UPA, né, que é aquela dor que eventualmente ela vem evoluindo durante 10, 15 dias ou 20 dias, que você tá suportável no início, que você poderia estar buscando uma unidade básica de saúde e não passar por esse desespero todo, você acaba deixando pra última hora e buscar o atendimento na UPA. É, tem pacientes que realmente chega lá e não consegui vaga, tem, mas tem outras áreas que tem essas vagas. Inclusive tem um serviço no site da, se não me falha a memória, tem um serviço no site da Semusa que tem um gráfico em pizza falando as unidades em tempo real de atendimento, né, eu queria que você falasse um pouco sobre esse serviço. Tem, isso aí é muito legal porque a pessoa pode entrar no site, procurar e ver o movimento que tem hoje, mas isso tem nas UPAs, a gente não tem das UBSs, né, a gente só tem das UPAs. É, mas o UBS como é agendado é... É, UBS, mas na UBS as pessoas devem procurar. Eu acho assim, que a reclamação são em áreas onde não tem UBS, porque nas áreas que tem UBS a pessoa pode procurar porque ela vai ser atendida. E mesmo de uma área pra outra, vai ocorrer paciente, enquanto a gente não conseguir construir tudo, enquanto a gente não melhorar, a gente vai continuar tendo alguns problemas, mas que dá pra resolver. Que a gente tenta resolver da melhor maneira. Então você vai ter que ir na outra unidade, procurar o atendimento, agendar. O que acontece é que assim, quando tem uma criança com febre, a pessoa quer agora... É verdade, a pessoa tá desesperada, vai que essa febre piora, que minha criança à noite passa mal, ela vai pra onde? Pra UPA. Né? Ela acaba indo. O que a gente pede é que realmente vá pra UPA quem tá com urgência. Quem tá com febre, quem tá passando mal. E as pessoas que ainda querem uma consulta, a gente tentar durante o dia conseguir essa consulta. Hoje as próprias UPAs, a gente tá fazendo um trabalho, que as UPAs olham lá, essa consulta, ela já encaminha pra unidade, ela consegue a vaga de trabalhar isso o tempo todo. É que tem alguns pacientes que não aceitam, eles não confiam muito. Ah, não vou, não quero esperar. Infelizmente, a gente tem que esperar. Todos nós esperamos quando a gente precisa de um atendimento. Se você tá fazendo um particular, você espera hoje. Se chega lá na UPA, não tem, pode conversar com o diretor. A gente tem diretor, tem gerente. O tempo todo em todas as UPAs. Eles direcionam, olha, eu consegui uma vaga pra senhora, por exemplo, UPA Leste, ela consegue vaga ali no Hamilton, consegue no Hernandes Índio. E eles vão trabalhando com as unidades básicas, conseguindo vaga de consulta pra pessoa não ficar lá esperando numa fila, porque o caso dela é consulta. Claro que a gente precisa que a população também compreenda, nos ajude, porque fazer saúde não é o governo fazendo e todo mundo só criticando. Fazer saúde é todo mundo junto. Tanto que a nossa legislação hoje diz que a saúde tem controle social dentro da saúde. Hoje nós temos o controle social nas três áreas de governo. Municipal, federal e estadual. Então nós temos o Conselho Municipal de Saúde. Quem é o conselho? São representantes da população, que a gente reúne todos os meses. Então tudo que a gente faz é com a participação da população. A população tá ali trabalhando com a gente. Lá nós temos 24 conselheiros, representantes do usuário, representantes de trabalhadores, representantes de governo, que eles são a ponte com a população. A população deve saber quem é o conselheiro que representa eles, que está lá representando, que acompanha a política, que aprova nossos planos, que aprova os trabalhos, que acompanha, que faz fiscalização nas unidades. Então se é, a gente trabalha com a população, é interessante a população fazer parte disso. A prefeitura faz o orçamento participativo, não é? Sim, isso. Reúne para discutir as prioridades. Então a gente trabalha assim. Por isso que esse plano nosso foi um plano discutido com a população. Que entra melhorar, o que precisa melhorar na saúde? Precisa construir mais unidades, precisa ter um hospital municipal. Que é uma meta nossa também deixar isso encaminhado. Por quê? Hoje o paciente vai na UPA. Precisou de tomar um soro, uma internação, que não é nada grave. Não tem para onde ir. Porque os hospitais do Estado estão lotados, eles atendem pacientes do Estado todo, referência, e também são responsáveis pelos nossos pacientes. Porque o Estado, além de ter os pacientes de todos os municípios, eles saem de Porto Velho para atender primeiro a necessidade. É diferente de Ariquembe, de Paranaca, com os outros municípios, que lá eles têm hospital. O paciente vai no hospital deles, fica internado lá e só é encaminhado para o Estado quando ele tem um problema mais grave. Precisa de uma cirurgia, de uma urgência, um encaminhamento com o mais complexo. Porto Velho não. Porto Velho, nosso hospital, é o Estado que faz. E é misturado com toda... Com o pessoal do interior. Com essa pessoa da urgência. Aí o pessoal critica, né? Critica com razão. Como que não tem um no município? Então, o prefeito vai deixar antes de terminar esse mandato. Tudo encaminhado. Nós já temos aí uma emenda inicial da Mariana Carvalho, que está junto com a gente nessa luta, para que a gente já inicie o projeto, a listação. Vai ficar iniciada para quem continuar, já continue. E, em alguns anos, a gente tem o nosso hospital. Então, o paciente saiu da UPA, precisa de uma internação. Ele vai para um hospital nosso. Agora, se é um paciente grave, ou se nós não vamos entrar para a área de urgência. Urgência, a gente já tem o Estado que já faz isso. Nós não vamos concorrer com nada que é do Estado. Exato. Então, a gente está compartilhada, né? Então, a gente vai fazer aquilo que hoje não tem ninguém fazendo. Que a responsabilidade é do município mesmo, né? A gente atender esses pacientes, internar as crianças quando precisa de uma internação. Porque o hospital infantil não tem vaga para todo mundo. Porque ele atende o Estado todo. Então, nossos pacientes sofrem muito aqui em Porto Velho, que eles ficam concorrendo com todo mundo que vem do interior, que são mais graves que os daqui, às vezes. Aí, eles não querem ir lá no hospital do Estado? Não, a gente não quer atender os pacientes. Leve e fica com o município, mas o município vai colocar onde? Essa política não fomos nós que criamos. Fomos gestores do passado que não descentralizaram nada, que não construíram um hospital para Porto Velho, que o Estado sempre assumiu tudo. E nós entramos e já assumimos da forma que está. Só que ninguém muda nada de um minuto para o outro. Tudo é um processo de organização, de planejamento, de conseguir o recurso, de passar em todas as instâncias de aprovação. Depois você tem que licitar. Daí você tem que construir. Depois, para equipar, para inaugurar. Tudo isso demora. Por isso que a saúde, se você tiver gestor bom, prefeito bom, governo bom, você vai fazendo um bom trabalho, o outro continua aquele trabalho e daqui 15, 20 anos a gente tem uma outra realidade. Exato. Agora, se você olhar 15 anos atrás Porto Velho, você não vai ver uma realidade muito diferente. Eu posso falar muito disso. Está mudando agora. Eu estou em Porto Velho, já faz um tempão. Eu vi que a gente ficou anos e anos sem mudar. Passa um mandato, passa dois mandatos, passa três mandatos e a gente continua com as mesmas unidades, sem ampliar nada. Então, o nosso trabalho é para que seja ampliado, para que a gente possa melhorar, para que a gente realmente chegue mais perto da população. O maior objetivo da saúde é dar acesso à população. Acesso a quê? Não é só atendimento de assistência, não. O mais importante é você fazer promoção e prevenção. É o que o agente de saúde vai lá na casa, é que o agente de endemia, que a gente trabalha vigilância, vai falar da malária, da dengue, de todas as doenças. É a gente conversar com a comunidade, explicar como é que ele tem que fazer para cuidar da saúde e a prevenção, que são as vacinas, as consultas, todo esse trabalho que a gente faz na unidade básica. Isso, se estiver bom, a pessoa também não vai ficar tão doente. Não, não mesmo. Ela não precisa de sair correndo, porque ela já tem um atendimento lá. Já vem fazendo tratamento. Quem que nós vamos atender na urgência? O que é urgência mesmo. É um acidente, é uma febre que aconteceu de repente. Qualquer problema que seja mais de urgência. Então, assim, o que nós realmente trabalhamos esses anos todos que a gente está aí é para que o município cresça, para que a gente trabalhe planejado. Nós trabalhamos as UPAs, melhoramos. A gente tem um programa de manutenção tempo integral. Você pode ver que as nossas unidades todas estão arrumadas, pintadinhas, tudo limpo. A gente trabalha muito isso, de você chegar lá e ter uma coisa organizada na sua frente. A gente o tempo todo está arrumando, pintando. Na chuva é complicado.